Nossa, que legal! Eu amo você, Margris! Ele é o máximo, né? Hum, ele é lindo! Ah, meu, tá que cumprido! Mas que... Não, não, peraí, você precisa esperar seu pai! Obrigada pelo ovo, tchauzinho! Peraí, peraí, eu sou a responsável por você! Mas não é minha mãe! Ah, graças a Deus! Parada! Esse é um vestido de 147 dólares, gatinha! Ah, ótimo! Peraí! Ah, pra onde, senhorita? Green Fox Sipping, e diz a fundo! Para! Nossa! Talvez você queira cozinhar um frete! Quem manda aqui? Eu, vamos! Não, não vamos a lugar nenhum! É o meu táxi! É o meu táxi! Meu pai foi ver meu tio, e ele falou que ia voltar à meia-noite! Eu tô com medo que ele tenha se mexido em outra briga! Seu pai pediu pra tomar conta de você! Eu só quero dar uma olhada nele, depois a gente volta pra cá, tá? Eu prometo! Ela prometeu! O que vamos fazer? Onde vamos? Ela não tem uma olhada, é uma olhada nele! Eu não vou fazer o que eu digo... Eu não vou fazer o que eu queria ficar... Eu não vou fazer o que eu queria. Eu não vou fazer o que você pode vir aqui... Não sei se eu não, eu vou fazer o que você quer. droga, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Nós não sabemos aí. Com licença, com licença. Tio Horton. Tio Horton, o que aconteceu? O revocador explodiu. Bem, e onde está o meu pai? Eu não sei. Ele não ia se encontrar com você. Quem é você? Sei, eu acho. A Babá. Ele está subindo. Não, não. Não, fica aí. Onde ela foi? Tive-se na cabana detır. Kats? Kats? Onde ele está você atirou? Catherine é um rato de carne. Ela cresceu aqui e vai ficar bem. O que quer dizer com ela que vai ficar bem? Seu pai acabou de morrer. E meu irmão. Você não parece muito preocupado. Vinha-me assim pra me julgar. Sente na cabana de pesca Ela sempre vai pra lá